E aí, Niquitos! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabinon, a ilustre apresentadora deste canal e hoje eu vim conversar com vocês com... acredito que seja o quadro mais famoso do canal, que é... Mudanças no canal! Enfim, como vocês podem perceber, eu fiquei um bom tempo sem postar nem eu sei quanto tempo eu fiquei, vocês vão ver aqui e eu vim falar pra vocês que eu voltei eu tô tentando focar bastante nisso de criar conteúdo pra internet porque é uma coisa que eu gosto bastante mas enfim, o que eu queria falar com vocês? Eu quero voltar com o conteúdo aqui e tal mas vai ser um conteúdo um pouco diferente do que vocês estão acostumados Se vocês forem ver os últimos vídeos que eu postei desde a última década, foi mesmo? A maioria dos vídeos são CMV ou covers e a galera me pergunta bastante Então, a situação é um pouco complicada porque eu gosto de fazer cover eu gosto de cantar Canto bem? Não Mas eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo pro canal O problema é que... Conforme eu fui evoluindo, eu fui percebendo a qualidade dos vídeos que eu postava antigamente são... E eu não queria trazer esse tipo de conteúdo pro canal Tanto que eu já tenho até um microfone profissional aqui que eu não vou tirar do lugar, porque senão, pra colocar de volta também é uma maravilha E eu não tô morando na minha casa ultimamente E aqui tem muito barulho, tanto da própria casa quanto externo dos vizinhos O único momento que eu tenho de mais silêncio pra gravar cover é de madrugada Como é que eu vou gritar e cantar de madrugada com todo mundo dormindo, não é mesmo? Então vocês vão ficar um pouco carentes de covers por enquanto Agora eu focando aqui Quais vão ser as mudanças no canal? Eu não quero que esse canal fique nichado Na verdade ele vai ficar nichado, não tem o que fazer Porque as coisas que eu curto, infelizmente, é de um nicho muito fechado Então eu vou continuar falando sobre anime Eu vou continuar falando sobre cosplay E principalmente sobre visuais E quando eu digo visual, é dos mais diversos possíveis Porque eu sou quase um camaleão dos visuais Tudo que vem, eu curto, eu faço E vou tentar trazer aqui pro canal Enfim, o que eu quero dizer é que o conteúdo do canal vai mudar Mas vamos continuar assim nas nossas raízes de pequenininho Então eu espero que vocês me apoiem nessa mudança, que vocês gostem Eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana Na medida do possível, não é mesmo? E é isso Se vocês estão ansiosos por o que está vindo por aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Pra seus amigos verem E comente sugestão de vídeo Porque a sua sugestão de vídeo Pode virar um vídeo E é isso Até a próxima Bye, bye